E um bebê recém-nascido e com problemas respiratórios aguarda a vaga de UTI neonatal na UPA do Jardim Itaipu, aqui em Goiânia. Para piorar a situação, a unidade não tem médico de plantão neste final de semana. A angústia e o sofrimento desta mulher começaram há quase cinco dias, quando o filho recém-nascido dela passou mal e foi levado para a unidade de pronto atendimento do residencial Itaipu, em Goiânia. O bebê prematuro, de 36 semanas de gestação, nasceu no último dia 8 no Hospital Materno Infantil. Mãe e filho receberam alta e uma semana depois, a criança teve convulsões e foi levada às pressas para a UPA. Desde então, o bebê aguarda por uma vaga de UTI neonatal. Desesperada, a mãe chora e pede por socorro. De acordo com a família, o recém-nascido está no setor de estabilização, junto com pacientes adultos. Um deles com suspeita de estar com tuberculose. A UPA estava praticamente vazia, porque durante todo o dia de hoje, não havia nenhum médico para atender a população. A gente tem que sofrer em casa, vai procurar a solução, onde deve, que é no hospital e não encontra médico, está totalmente ruim. Complicado, só Deus. A escala de plantões no mural está desatualizada. Informa os médicos escalados para os plantões até o último dia 17. Este responsável pela unidade explicou a razão da falta de médicos. Na verdade, o problema que falta mesmo é o funcionário para mim, que queira trabalhar no espantão, né? A gente sabe do mesmo. E apesar de constatar a falta de médicos lá naquela unidade, a Secretaria de Saúde de Goiânia informou para a nossa produção que na UPA do residencial Itaipu, dois médicos estão atendendo os casos emergenciais, o que não vimos. Os demais pacientes são encaminhados, segundo a Secretaria, para unidades mais próximas. Quanto ao recém-nascido, Fábio Henrique Martins dos Santos, ressalta à Secretaria que ele está recebendo os cuidados necessários e está buscando no sistema uma vaga em UTI neonatal. Fábio Henrique Martins dos Santos,